Vamos, vamos! Salubanã, mamãe, aiê, manja Que coisa linda! Um, dois, um, dois É isso aí, é isso aí Chegou a pação É louco pra desligir É que vem É louco pra desligir Ainda só pode amassar O couro vai comer O chão vai tremer Mas o cabra de hoje tem Se é louco pra desligir Ainda só pode amassar O couro vai comer O chão vai tremer Mas o cabra de hoje tem Se é louco pra desligir É louco pra desligir É de trás da agir Cada um é querida É louco pra desligir O chão vai se põe Ainda só pode amassar Ainda só pode amassar Ainda só pode amassar Mas o chão vai tremer Sai do chão, é de trás da agir É de trás da agir O chão vai tremer É de trás da agir Música 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 Música